A Polícia Civil prendeu hoje um homem que estava foragido desde 2016, quando foi deflagrada a operação Linha de Montagem. Ele é acusado de falsificar documentos públicos e tráfico de drogas. Marco Aurélio de Araújo foi capturado esta manhã na conveniência de um posto de combustíveis. No apartamento dele foram apreendidos documentos falsos, um computador e meio quilo de cocaína.